Deixa eu te dar um exemplo, cara. Aproveitar, já que nós estamos aqui, e também aproveitar aí esse sucesso de vocês incrível, né? Que é incrível, não sei porque eu falei incrível, porque incrível é... Pra mim é incrível. Não tem nada de incrível, ele é, digamos, justificável. Agora ficou bem melhor. Vamos lá, eu em 2015 tive um problema no olho direito, então eu fui operar a retina. Escolamento de retina. Você tem dois métodos pra acertar isso. Silicone e gás. E o médico vira pra mim e diz, e aí? Eu digo, uai, sei lá, não tem porra nenhuma, né? Ele falou, só que tem um problema, se botar o gás vai ter que ficar meio que uns quatro meses sem andar de avião. Bom, eu, naquela época, eu sou um palestrante, eu pegava avião todo dia. E como eu já disse, sou do time que se não trabalhar não come. Então, falei, silicone, claro, o gás não rola. Então, claro, silicone. O que não me foi informado é que em um em cada mil, o silicone é incompatível com a retina. Caralho. Então, pimba, que eu sou bom nisso. No negativo, claro. Eu sou bom, né? Então, necrosou a retina. E não tem o que fazer. É, destruiu a retina. A retina é um papel de parede que fica no fundo do olho, que refrata a luz. O silicone destruiu. Como se fosse uma festa de criança com papel de parede e de papel de seda, sabe? Assim. Então, vista direita, zero. Bom, vamos para a vista esquerda. Vista esquerda, eu tenho escavação do nervo óptico, que é o outro grande problema da oftalmologia. Não tenho o que fazer. Mas é assim. O normal é 0,3 milímetros. Bateu 1,0 é a cegueira, que no meu caso seria completa, porque a outra já é. E eu tenho 0,8. Então, vamos dizer que eu enxergo por 0,2. Beleza? Estamos bem? Estamos jóia. Então, vamos lá. O olho direito não funciona. Nada, zero. Muito bem. Então, eu enxergo 14% de uma pessoa normal. Bacana. Aí, semana passada, você vê como a fé... Semana passada, a visão despencou. Se você já tem 14% e a visão despenca... É um problema. Não tem celular, não tem computador, não tem coisa, Não tem dirigir, não tem nem atravessar a rua. Então, ontem eu fui e eu tô... Depende um pouco do dia que vão assistir esse negócio, né? Mas, por exemplo, nós estamos gravando aqui no dia tal. Então, foi ontem, né? O oftalmologista, doutora Cleide, na rua Sergipe, no bairro de Genópolis. 16 horas, eu falei, não tô enxergando porra nenhuma. Então, senta aí. Aí, põe o colírio, aumenta, dilata, coisa e tal. Agora, deixa eu enfiar uma lente. Eu vou botar um ceda aí. E ela botou um trabuco no meu olho, assim, um negócio de... E tal coisa. Aí, eu fui percebendo que ela foi ficando agoniada, angustiada. E aí, depois de umas duas horas de exame, ela falou, pode sentar lá. Eu já sei o que é, né? Bacana. Então, eu me sentei e ela disse o seguinte. Você não tá enxergando porque tem uma secreção que tampou. E eu vi a secreção porque com os instrumentos eu vi. E eu vou dizer pra você... Eu sei que tem esfirra, mas não adianta. Eu sou um escravo da clareza. O que acontece... Não sei se você já teve bronquite. Manja catarro. Aí, você tirou o catarro e cuspiu no vidro. Então, tem aquela porra verde. E aonde tá o catarro, você não vê do outro lado, tá certo? Então, eu tenho uma porra verde, como se tivessem cuspido no meu olho e tal. Então, eu só consigo ver de ladinho. Aí, eu perguntei pra ela. E essa porra desse catarro veio da onde? Então, ela olhou pra mim de maneira contrita, angustiada. Ela me disse, só tem um tumor atrás da retina. Então, isso eu fiquei sabendo, tá fazendo umas 24 horas, tá certo? Caralho! É. Só tem um tumor atrás da retina. É... Assim... É... É... Seria leviano da minha parte. Então, eu tô dizendo o que é. Você tem condição de encarar o problema, né? E entender que é um tumor. É um tumor. Ele tá atrás da retina. Assim, portanto... É... É complicadíssimo, porque qualquer intervenção tem que mexer na retina. O senhor já sabe o que acontece quando a gente mexe na retina. E ainda... Bom, no caso de ser... É... 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 Dependendo do tipo do tumor... É... Enfim... É... É... É oncologia, é quimioterapia, é radioterapia, é câncer no olho. O que eu repito, não é muito comum, né? Talvez você não conheça ninguém que tenha câncer no olho. E parar e parar. Fiquei olhando, né? E ali, meu amigo... Eu entendi... Que... Eu tinha mais um tempinho pra enxergar alguma coisa. Pra ver a cara dos meus filhos, né? Pra ver o pôr do sol mais algumas vezes. Mas que... É... Na melhor das hipóteses... Eu não enxergaria mais. Na melhor das hipóteses, né? Eu não enxergaria mais. Saí dali... E eu tinha uma palestra pra dar 20 horas. Então... Claro... Aquelas pessoas do escritório com quem eu falei... Já tô ligando pra cancelar. Falei... Não? Como cancelar? Você vai cancelar a palestra e você vai viver do quê? Porque sou eu que te pago. E eu pago você do dinheiro que ele me paga. Né? Não, mas... Mas não... Você... Nós vamos lá... Dar a palestra... Eles não vão nem notar. Ah, bom... Então eu vou cancelar amanhã. Não... Por quê vai cancelar amanhã? Não... Pelo menos... É... O... O flow... Eu vou cancelar... Porque... Né? É... Isso aí... O seu argumento cai por terra. Não é... É... Eu peguei e falei... Não foi você que marcou com os caras? Foi. Então... Então eu vou lá. Eu vou lá e ainda vou falar do problema. Porque é uma maneira que eu tenho de pôr pra fora, etc e tal. Meu amigo, você acha que se não tivesse fé... Se você acha que eu ia estar aqui fazendo graça disso... Não, cara... Não... É... 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 As coisas estão aqui... Elas estão acontecendo... Elas estão rodando... Eu vou levantar o peito... Eu vou bater de frente... Eu vou continuar brigando... Eu vou apanhar ainda mais... Não pensa você que ficou nas seis cirurgias... É... Desse olho... Com oito, dez instrumentos cirúrgicos no olho... Aqui vai ser de fuder... Mas não importa... Por quê? Porque o jogo não acaba aqui... Se o jogo acabasse aqui... Era de se jogar do oitavo andar... Mas o jogo não acaba aqui... E como o jogo não acaba aqui... O mais importante ainda está por vir... E tem uma coisa que... Que é a minha missão aqui... É o meu trabalho aqui... É falar com as pessoas... É explicar as coisas pras pessoas... E isso não vai acabar nunca enquanto vida houver... Né? Agora, claro... Se tiver... É... A boca costurada... Aí não vai rolar mais... Mas eu não falo com o olho... Então... Nós vamos pro pau... E eu tô comentando isso aí com você... Pra te mostrar... Como... É... Muitas vezes... Algumas convicções... E algumas certezas... É... Não conhece a expressão... Movem montanhas... Montanhas... Pois eu posso te dizer... Que... É... Um tumor... Atrás da retina... É uma belíssima montanha... Rapaz... É uma montanha... Fudida... Porque... É... Você sente uma dor... Que você não sabe se é na cabeça... Ou se é no olho... Você não sabe se é o olho que tá doendo e reflete na cabeça... Ou se é a cabeça que tá doendo e reflete no olho... E fica aquela porra ali... Né? E... 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 E a visão... Aí tem uma escarrada aqui... E aqui zero... Aí você fala... Velho... O que que tá faltando? Alguém chutando o meu saco à noite... Né? O que que nós tá faltando? Né? Aí você lê lá o livro de Jó... E o livro de Jó... Jó é só derrota... É Jó falando com Deus... Falo... Velho... Que caralhos foi que eu fiz? E aí... Naturalmente isso é um puta do ensinamento... Por quê? Porque o jogo não acaba aqui... Enquanto tiver jogo eu vou jogar... E quando for pra jogar em outro lugar... Beleza... Tem as minhas convicções... E é claro... Você vai dizer... Bom... E... E se não for como você pensa... Velho... Aí... Se não for como eu penso... Sabe o que que é? Eu já terei morrido... É... Foda-se... Entendeu? É um pouco a aposta de Pascal... Né? É melhor você acreditar... Porque... Assim... Sabe? É... Se tiver errado... Morreu... Dá na mesma... Se tiver a vida eterna... Já imaginou a vida eterna... Mal vivida... É melhor não... Mas... Não é esse o caso... É... Eu tô... Problematizando aqui... Mas eu tô problematizando... Em cima de alguma coisa que... Que eu não problematizo... Né? A minha convicção é tamanha... Que... Eu sei... Né? Que... É... 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 A carga que eu... Que eu carrego... Eu carrego... Porque eu posso carregar... Como é óbvio... Se eu não pudesse carregar... Eu sucumbiria... E eu não vou sucumbir... Por que que eu não vou sucumbir? Porque o meu grande tesão é falar... E eu não falo com o olho... Eu repito... Ah... Como é que o senhor vai fazer pra estudar? Uai! Ué... Audiobook... Nossa! Hoje em dia tá tudo em audiobook... Tudo coisa... Tem leitor... Ou não sei o que... Tecnologia de tudo que é lado... Eu... 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 Eu posso falar de um podcast e tal... Claro! Eu faço... Tem um podcast que eu faço com o presidente da Associação Nacional dos Cegos do Brasil... Carlos Ferrari... Um cara maravilhoso... Maravilhoso... Um sábio... Um sábio, né? Presidente da Associação... E o podcast é Veja Bem... Veja Bem... Quer dizer... É um olhar pra vida a partir de um deficiente físico... E até revisitando as coisas da filosofia a partir de quem não enxerga... Então... Te dou um exemplo... É... No Platão você tem dentro da caverna e dentro da caverna tem sombra... Certo? Muito bem... Para um cego isso não faz o menor sentido... Porque cego não vê sombra... Tudo é borrado... Então... Quer dizer... Veja... Essa alegoria não funciona pra quem não enxerga... Então... Temos que ter uma alegoria própria para cegos... E depois de... Ah... Mas do lado de fora tem a luz... Também não funciona... Para o cego é a mesma coisa... Dentro e fora da caverna é a mesma coisa... Então... Essa alegoria tão explicativa... Para quem enxerga... Para quem não enxerga não vale nada... Não faz sentido... E claro... Eu só me toquei... Depois que eu perdi... Velho... Porque enquanto eu não perdi... Eu não me preocupei... Com quem não enxerga... Porque quem enxerga não se preocupa com quem não enxerga... Posso te provar isso... Né... Todo dia eu estava descendo a Pamplona... E você sabe que tem na calçada... Você sabe que pode ter... Um caminho para cego... Sabe aquela borracha que tem aquelas coisas assim... Muito bem... Então eu ali... Indo... Com aquela minha dificuldade... Devagar... Descendo da Paulista para a rua Estados Unidos... Ali para o sentido dos jardins... Está certo? Muito bem... E o que eu pude observar... É... Na frente da farmácia... Tem o caminho... Tem o caminho... Acabou a farmácia... Acaba o caminho... Porra, velho... Porra... Não é de loucura... E quer mais... Na frente do fim do caminho... Tem um poste... Tem um poste... Tem um poste... Quer dizer... É de uma cru... É uma sociedade cruel... Rapaz... Quer dizer... Não só não vai ter caminho... Como eu vou pôr um poste aqui... Eu não sei se o cara não repara... Ou... Seu filho da Paulista... Você não sabe se é crueldade ou estupidez... Mas tem um poste... Aí eu entrei na farmácia... E falei... Tem caminho para cego aqui... Tem... Nós fazemos questão de manter e tal... Mas eu pergunto para a senhora... O que adianta se na loja ao lado não tem... E na outra loja não tem... Ah, bom... Aí já não é problema meu... O meu problema é aqui na frente... Eu peguei e falei... Mas a senhora viu que tem um poste... Quando o caminho... Vi... Mas está na frente da loja ao lado... Falei... Porra... Mas será possível que a senhora não tenha um pouco de sensibilidade... Para conversar com o cara da loja ao lado... E dizer... Velho... Um cego vai enfiar o chifre na porra do poste imbecil... Então é... É foda, cara... É foda... Não é foda... Você ri, né? Você ri, né? É foda, cara... Né? Eu gosto da energia que tu passa quando tá falando... É muito foda... Chama fé... Ah, é... Porque se não... Imagina se... Calma... Imagina se eu tivesse convencido que morria aqui... E você vai dizer... Olha... Não vai ver mais o rosto dos teus filhos... Não sei se você percebeu... Isso pega pesado pra mim, né? É... Os meus filhos são... Né? Eu tenho um filho de 33 anos... Uma filha de 30... E uma filha de 19... Mas, enfim... Eles já foram crianças... Eles já... Né? É... Eu... Eu... Eu vivi por eles durante muito tempo... E lutei por eles... E... E me emocionei na vida deles... E... E etc... E... E de uma certa maneira... Ainda faço isso, né? É... E aí é que eu entendo, cara... Que essa tal de resiliência... Depende muito do amor que você tem pelas pessoas, né? Da pandemia...